Pra mim, os dois melhores perfumes lá da Natura é, sem dúvida, o essencial único, esse que vai trazer uma pegada resinosa, amadeirada, levemente especiada, um perfume que dá pra ser utilizado como perfume assinatura, desde que você trabalhe dentro de um ambiente climatizado. É o perfume que você pode utilizar de manhã, de tarde, de noite, como eu falei, em ambientes mais climatizados, que esse tem uma construção simplesmente perfeita, e outro que é pra realmente utilizar somente em noites, e principalmente noites mais frias, que é o essencial Oud, esse que realmente vai trazer essa pegada do Oud, juntamente com uma canela muito gostosa, o Pralinê, trazendo esse adocicado, quebrando toda essa fragrância super amadeirada, trazendo então um cheiro maravilhoso, e os dois valem muito a pena você conhecer.